Música No dia que eu nasci, Ele já estava ali, recebendo o braço da família. Não sabia de nada, mas Ele já me amava, eu não lembrava a sua companhia. Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, que sempre o verdadeiro para morrer. Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, que sempre o verdadeiro para morrer. Música 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 Música